Hoje a gente vai iniciar o programa pensando na receita do dia das mães, porque amanhã é domingo dia das mães. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Bom, assim as mães podem comer uma sobremesa sem culpa, né? Sem culpa. É um bolo de coco low carb? Isso, não tem nenhuma farinha, por isso que é low carb. Então vamos lá, os ingredientes. Vamos lá. São 4 ovos, 200 ml de leite de coco, um vidrinho inteiro. Vai anotando aí. Aí a gente usa 1 terço de óleo de coco, de xícara de óleo de coco. E eu coloquei 3 farinhas, 3 colheres de sopa de xiritol, mas você pode usar o açúcar que você quiser, açúcar magra, açúcar mascavo. Como é o dia das mães, a gente gostaria assim que alguém fizesse, né? Claro, né? Você põe o lugar de presente pra mamãe. Quando ela estiver acordando, faz café da manhã. Entendeu? E já fala, mãe, pode comer porque é saudável. Tá, peraí, aqui vai depois? Isso daí vai depois. Mas o que tem aqui, já pro pessoal que estiver anotando os ingredientes? É coco ralado. Um pacote inteiro? Um pacote inteiro. 100 gramas de coco ralado e o fermento. Ah, então tá. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. A massa, quando estiver bem homogênea, aí a gente acrescenta o coco ralado. É um pacotinho, 100 gramas, mais ou menos. E o bom é que não precisa de batedeira, né? Nada. Não precisa de batedeira fácil. É um pacificador mesmo, facinho. É. Vou dar algumas pulsadas só pra incorporar. Vou colocar uma colher de fermento, uma colher de sopa, porque é um bolo que não cresce muito, tá? Não preciso bater. Não? Eu só incorporo. Não. Fermento a gente nunca bate. Você incorpora a massa... Por quê? Tem algum problema? Porque senão, aí demora mais pra crescer. Ah, não sabia. É. Untem uma assadeira com óleo e farinha. Quanto tempo de forno? No forno aquecido a 180 graus, 25 a 30 minutos. Depende do forno. Gente, rapidinho. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Nosso forno. Vamos aguardar agora esse delicioso bolo de coco low carb. Gente, olha só que delícia. O tempo do programa é curto e hoje tá cheio de novidades. Então, a Gabriela já desenformou, já cobriu. Você aí de casa, com certeza, anotou a cobertura, né? Olha, gente, que bolo pro dia das mães, pra você fazer amanhã pra sua mãe. Um bolo diferenciado. Obrigada, porque eu também sou mãe. Vamos ver. Olha, esse bolo realmente tá delicioso. Pessoal aí de casa, minha filha pode preparar pra mim amanhã. E você tem que preparar um bolo desse pra sua mãe, né? Agora, com certeza. Dia das mães. Como chama sua mãe? Maria Cristina. Maria Cristina, um beijo pra você. Beijo, mãe. Feliz dia das mães. E, ó, amanhã você cobra dela esse bolo de coco low carb, que é tudo de bom. E como você já falou, né? Não tem açúcar. Não tem farinha. Não tem farinha. Mas a gente tem que manar, né? Ah, isso sempre. Tchau, Tchau, Tchau.